A balada está na conta da EA Sports, já falamos ao vivo em definitivo do palco do jogo, a bola já vai rolar. Eu sou Gustavo Villani, ao meu lado tem o Caio Ribeiro. E hoje o jogo promete e vai ferver. É Rangers contra Betis. Vamos esperar uma boa partida de futebol, disputada na bola e sem confusão. E aí Caio, pela escalação, acha que eles vão manter aquele ímpeto forte, aquela característica no campo do adversário, Caio? Acho que vão sim, Villani. É uma equipe que está acostumada a jogar dessa maneira. Já está na alma dele jogar desse modo. Vamos dar uma olhadinha no Betis para o jogo de hoje. O time vem num 4-5-1, Caio. Como é que é? Ataca, defende. Eu acho um esquema balanceado, seguro atrás, mas que precisa de meio campistas versáteis para funcionar lá na frente. A bola rola, saída dos Rangers, começa o jogo. Deslizando com o bumbum no chão. De carrinho, ele recupera. Tocando, bora, Ríglesias. Arrisca para o gol. Defende o goleiro. Atenção, bola curtinha por ali. Direto para o gol. Se estica o goleiro e faz a defesa. É outro escanteio. Atenção, escanteio curto. Canales recebe. Defesa tranquila, sem susto. Toma a bola no campo de defesa. Erra o passe. Que burro. Dá zero para ele. Inter. Arrisca que dá. Vai bem. Faz a defesa. Chega a marcação. É só o lateral. É só o lateral. Dá o passe direto na marcação. Cruzamento interceptado. Para na marcação. Tá vendo? Ednir. Vem com a bola no pé. Deram uma bobeada. Perdem a bola no ataque. Olha a chance do contra-ataque. Isco. Com muito espaço para avançar pela ponta. Para desempatar. Atenção. Boa defesa. Não deixa entrar. Vamos voltar. Atenção. Vamos lá. Atenção. Cobrou. Joga na área. Afasta a bola. Joga a sério. Mais um escanteio. Bateu curto por ali mesmo. Trabalhando a bola de pé em pé sem pressa para tentar desempatar o jogo. Sobra campo para jogar. Dá para puxar o contra-ataque. Ainda no contra-ataque. Ai, 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 ai. Pode ser agora. Manda para fora grande chance no contra-ataque, Caio. Vilani, eles conseguiram sair bem em velocidade. E a bola passou muito perto. Guido Rodrigues. Borja Iglesias. Por cobertura o lançamento. Toca no Borja Iglesias. Canales. Seguem com a bola dominada. Trocando passes. Faz o desarme. Cede o arremesso. Olha só a rapaziada descendo com ele. Ele corta o passe na área. Recupera a posse da bola. Isco. Livre. Viu. Mandou por cima. Viu. Viu. O time toca bem na bola. Vai mantendo a posse. Atenção. Para fazer e desempatar. Gol. Para jogar mais tranquilo. A partir de agora, eles passam à frente no placar. No replay, dá para ver bem como ele soube encontrar o espaço para fazer o gol. Foi muito bem no lance. Não tinha como pegar essa bola nali. Não tinha como pegar essa bola. 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 Daí, final do primeiro tempo, vamos para o intervalo. Daqui a pouquinho tem toda a segunda etapa. O Isco hoje não faz das melhores atuações, Caio. Bom, é uma imagem bem preocupante, Vilani. Ele está nulo no jogo, se apresentando muito pouco, eles estão perdendo. Vai ser mais difícil buscar uma reação se ele não aparecer para o jogo. Começou! São os primeiros movimentos do segundo tempo. Derrota parcial do Betis por um gol até aqui. Tem falta para o Rangers. Estava de olho, Delbote, sem antecip e corta. Olha que bola enfiada! Olha! Tavernier. Rangers ganha o arremesso. Retoma uma posse de bola. Impedimento! Lance difícil, quase na mesma linha. Canales. Canales. Enfia nas costas da marcação. Quero ver! Borja Iglesias. Tocam com calma, não tem outro jeito, é para achar espaço na marcação. O Rangers tem espaço para jogar da beira do campo, espaço aberto. Chegamos à marca de 15 minutos. Canales. Canales. Bom passe pelo alto. O Betis gira na frente da área, buscando o espaço. Jogo de paciência. Atento no lance, intercepta e mata o ataque. Tá na cara do gol. Roupa a bola, evita a finalização e fica com ela. Intercepta bem, segue no ataque e na pressão. Canales. Canales. Ayosi Pérez. William, boa bola! Defesa na conta dele. Parecia vendido, foi buscar, ele saltou. Bateu curtinho, ali mesmo no canto. Esco. Bom desarme, limpo, só na bola. É arreveço. Ela sai em arreveço para o Betis. Vai conduzindo e tem opção. Esco recebe. Bora, Iglesias. O Betis gira na frente da área, buscando o espaço. Jogo de paciência. Ganales recebe. Recupera a defesa numa boa. Reta final, a cabeça pensa, a perna não obedece. Faltam 10 minutos para acabar o jogo. Bola metida, olha só, nas costas da zaga. Impedimento marcado com todas as dúvidas, Caio. E a defesa respira aliviada, porque um pouquinho mais e seria a mesma linha. Está acabando o jogo, vamos para a reta final. Vitória apertada em casa, Caioba. Vilani, se num tom. Atenção, atenção, está na cara do gol. Bateu, vai fazer. Boa defesa. Segue o jogo, Caio. Um gol agora, decidiu o jogo. Defesa providencial. Atenção, escanteio na área. Joga limpo, joga sério, afasta dali. A marcada falta para o Betis. Subiu a placa, vai entrar sangue novo no time. Canales, entra bem, desarma. Vem, bola rápida. Chega nele, bola enfiada. Defendeu a queima-roupa. Que milagre. Esse gol acabaria com qualquer chance no finalzinho do jogo. Cobra, atenção, na área. Longe do gol. A cabeçada sai torta. Estava com a marcação em cima. Termina o jogo. Não conseguem evitar a derrota fora de casa. Se eles tivessem pressionado um pouquinho mais no final, com certeza teriam saído com pelo menos um empate daqui, Guga. Hoje não foi o dia deles. Gostei, gostei do jogo dele hoje, Caio. E a sua opinião, amigo? Só posso dizer que ele foi o cara do jogo, Vilani. Meteu o gol que deu a vitória para o time. Sai de campo cheio de moral. Só posso dizer que fei da mão... Tchau. 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 Tchau!!!